Oi, 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 oi Olá, eu tô viando, tudo bem? Tudo bom com vocês? Então, tudo bom comigo? No vídeo de hoje, eu vou pintar o cabelo com vocês Tirar essa raiz aqui, ó Ela já tá bem grande, né? Me incomoda um pouco quando eu vou tirar foto de cola Não fica uma coisa assim, uma raiz bonita Uma raiz Kardashian Não fica uma coisa feia, né? E ainda mais que o meu cabelo tá muito mais claro do que o azul Era um azul bem mais escuro Sei lá, pra mim bateio, eu tô achando horrorosa essa raiz E como eu não tenho dinheiro pra ir no salão Eu não tenho parcerias, não tenho nada Eu vou fazer a raiz em casa e também, né? Pra relembrar dos velhos tempos, que a gente gosta, né? Ah, mano do céu! Que boiinho! Eu pensei em fazer essa raiz aqui agora E por que não gravar pra vocês, né? Se der merda, aí vocês vão ver É só pra compartilhar, se a gente fosse umas amigas Pra quem não me conhece, sabe que eu sou aquela blogueirinha bem ruim Não sei explicar nada Se você tá pensando numa blogueirinha ruim Eu sou pior que ela Então vamos começar? Vamos! Meu cabelo, ele tá sujo Por isso que ele tá todo assim Quando ele fica sujo, ele fica assim Todo horroroso, ó E o meu cabelo tá bem desbotado Lembrando que eu não estou ensinando nada a ninguém Não sou uma blogueirinha Que ensina as coisas Que ensina você ter uma vida melhor E se você for me imitar, você vai fazer merda Pode sair pior do que tá acontecendo aqui Se você quer fazer igual eu, não faça Vai dar merda, ó Não me responsabiliza Não vou pagar a indenização pra ninguém Eu vou usar essas três chiquinhas aqui Que é pra dividir o cabelo Eu esqueci o pente, olha que bom Essa penteinha Penteia, né? É aquela coisa assim Você nunca vai ficar bonita Antes de você começar a ficar bonita Pra você ficar bonita Você tem que ser feia Tu pega aqui, ó E divide Aqui, ó Bem dividinho Igual uma jeca no mar E sou eu mesma Você fica aqui bem Vandinha Gente, pelo amor de Deus Não olhe Olha aqui Olha essa divisão É assim que as meninas dividem? Gente, eu tô cagando mais ainda Vem com vocês Hoje eu vou ensinar Vamos lá Começar aqui a aplicar Se passa muito de 40 a 50 minutos Eu paro de fazer Se sobrar tempo Eu começo Tá bom, ó Aí tu divide Ah, mano Vai assim mesmo Vai assim mesmo Eu vou dividir assim Puta que vale Eu sou muito feia Pegar esse negócio aqui Eu vou amarrar O que tá certo? Será que é assim? Meu Deus do céu Descoloria Ai, meu Deus Eu acho que não é assim Eu acho que tem que vir daqui É, mulher Tem que vir daqui Eu vou dividir o meu cabelo assim E vou começar assim, ó Fê em Deus Fê em Deus Eu acho que dá certo Deus me ajuda de mim Ai, meu Deus Tomara que eu não faça merda Eu vou usar esse descolorante aqui, ó Não vou mostrar muito Porque não tá me patrocinando Vou usar essa água oxigenada aqui Essa é a pior parte Porque sobe os pózinhos E você quase morre Ó, eu vou deixar assim, ó Deus que nem a gente mesmo Tomara que dê tudo certo, senhor Gente Eu vou colocar um espelho aqui Porque eu não consigo enxergar atrás E eu também não sou obrigada Eu sou ruim pra caralho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.